Estamos aqui no Senar assinando o convênio do Despertar juntamente com o prefeito Assis que vai trazer muitos benefícios para a educação de Conceição do Coité já no ano de 2017 fizemos a escola sustentável em Salgadalha e esse ano nós vamos renovar essa escola sustentável vamos fazer mais os objetivos desses programas Despertar juntamente Senar, FAEB Prefeitura e Sindicato Patronal de Conceição do Coité Conceição do Coité, todas as escolas rurais tem esse programa com efeitos visíveis e muito importantes para o nosso município desde que Cláudio assumiu e até antes de ter assumido oficialmente ele tem sido um parceiro muito importante para a Conceição do Coité na área de agricultura e agora também na área de educação